Tirou? Tá fazendo a foto do vídeozinho Ah, você tá filmando É, tá certo Afasta agora um pouco Como fica no pescoço É 60 centímetros Garimpeiro, garimpeiro Garimpeiro é outra coisa Ah, essa água marinha Não é que... Você vê tanta água marinha clara, tanta água marinha Com tom esverdeado, essa não Essa aqui é uma água marinha azul É onde você vai comprar essa? Essa aqui foi o alemão que lapidou Esse aqui não é lá